TV Grava, um novo jeito de ver TV. Gente, hoje aqui na Melhor Amigo a gente veio falar mais uma vez das melhores rações Especial Dog. Só que ao invés de falar Dog, a gente vai dizer hoje Especial Cat. É isso, Luana? Isso, isso mesmo. Alimento para gato e também tem a linha nova que lançaram de sachê também. Gente, olha que bacana, Especial Dog e agora Especial Cat também, deixando os nossos felinos sempre mais nutridos e felizes. Fala um pouquinho para a gente dessa linha. Tem a linha Especial Cat, que é um alimento premium e tem também o A-Prime, que é um alimento super premium. Questão de sempre sem satisfação, tem o lançamento agora do sachê, que ajuda demais. Um agradinho para o animalzinho também, né? É muito importante isso, Luana, porque às vezes o pessoal em casa fica dando alimento, né? O restante do almoço ou do jantar. Gente, e esse resto de comida da sua casa não vai trazer os nutrientes e as vitaminas e os sais minerais que o seu animal precisa, é isso? Com certeza. Além dele não ter a alimentação correta, tem muita queda de pelo, bola de pelo no animal, então... E até também vem um problema muito sério, que é o problema de intestino. Pode bagunçar o intestino do animal. Demais, diarreia, só dor de cabeça. Passa para a gente o endereço... Avenida Doutor Linco, Vigida Suveira, 1566. Telefone... 3292-2247. Para cuidar bem do seu gatinho, venha para cá. Melhor amigo Especial Cat, vem para cá. Vem. 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 Vem.